Olá, podem perguntar para o Daniel se ele conhece a profecia da data limite do Chico Xavier e o que ele pensa sobre isso? Eu ouvi falar sobre essa data, sobre essa profecia, eu não me recordo a data qual que era, não me lembro disso, se ela lembrar ela pode citar aí. Mas assim, o Chico Xavier, eu não tenho nada contra a pessoa dele, ele foi um cara do bem, ele não enriqueceu, não foi o João de Deus da vida, ele não enriqueceu, ele ficou pobre, ele quis ajudar mesmo as pessoas. Eu acredito que Deus está vendo o coração ali, vem a intenção dele. Que é o que a gente falou antes, não importa o nome. Exato, então assim, Deus está vendo o coração dele, quem sou eu para julgar e dizer que ele está no inferno, o cara que dedicou a vida inteira para ajudar o próximo. Mas no satanismo ninguém falava dessa data limite? Não, a data para eles é 2023, começa a tribulação e vai até 2030. Aí o que acontece para o satanismo? Na cabeça deles, tá? Cachola deles lá. Eles têm bunkers, então vai ter uma guerra biológica, vai ter que estourar uma terceira guerra, provavelmente é mais ou menos uma guerra biológica. Guerra nuclear hoje em dia não rola, porque você destrói tudo. Pô, mas aí será que a gente já não está vivendo isso? De guerra biológica? É, já tem muita coisa por aí, viu? Já tem muita coisa armazenada. Ressuscitaram o vírus da gripe espanhola, e a gripe espanhola não tem cura, né? Se você pegar, você morre no máximo em seis dias. Ela te mata, não tem cura. Ninguém desenvolveu vacina para a gripe espanhola. Então, eles estão dizendo que eles vão se esconder nos bunkers, espera a poeira baixar, aí eles saem dos bunkers. Quando eles saem, eles herdam a terra. Para todo mundo morto, eles herdamam a terra inteira. A terra vai ser deles, vai ser dos satanistas, entendeu? Então é essa a ideia que eles têm, né? Os caras criam um negócio que só eles já se protegeram para ficar na terra. É, para ver o poder de persuasão do diabo, sabe? O documentário da Netflix deles não mostra quase nada. Não, não tem como, porque é secreto, não vai mostrar nada mesmo. E os Illuminati também? Illuminati também, uma seita bem secreta, super secreta. Seria a segunda seita mais poderosa do planeta, em termos de satanismo. A primeira seria a Irmandade, e os Illuminati também estão ligados ao satanismo. Mas a Irmandade seria o quê? Seria a seita majoritária. A do satanismo. A seita satânica majoritária. Aquela que é mais organizada, mais bem articulada, onde tem maior engajamento de políticos, de juízes, de promotores. Uma rede que se protege mais, né? Se protege mais. Até você perguntou a questão do diabo, do poder de persuasão dele, como é que ele ficou igual a Deus? Não igual. Ele usa um poder de persuasão muito grande. Ele consegue enganar a terça parte. Então eu fico falando que o nosso planetinho é muito pequenininho. O que a gente consegue hoje observar do espaço, que tudo se põe a ponto, o telescópio Hubble lá para o universo, a gente só vê 4% do universo observável. É muito pouco. A gente não conhece porcaria nenhuma. Então a gente não sabe nada sobre matéria escura, buraco negro, buraco de minhoca, uma série de teorias. A gente não sabe nada do universo. Quer dizer, a gente consegue observar 4% do universo observável. Então a maior parte a gente desconhece. A gente não sabe nada. E até expandindo. É, então, e continua em expansão, exatamente. Então, quando Satanás engana a terça parte, ele enganou uma galera muito grande. Trilhões de anjos ele enganou. E ele usou uma persuasão muito boa. E qual foi o argumento que ele usou? O que ele falou para enganar esses anjos? Então eu coloco isso no livro. Na história de mito eu coloco lá um argumento possível que ele tenha utilizado para enganar. Aí a terça parte sai e tem uma peleja no céu. A Bíblia diz que tem uma peleja, tem uma guerra nos céus. E o diabo e os seus anjos caídos são expulsos e são mandados para a terra. Então, quer dizer, já é uma situação ruim para eles. Porque eles são mandados para esse planetinha aqui. O tamanho do universo, eles estão aqui no planetinha. Então, são enviados para cá. E quando a peleja, e se eles retrocederam, significa que teve dano. Teve um dano. Então, quando essas pelejas, essas guerras entre anjos, demônios e tal, eles se machucam. Tem que haver dano. Porque senão eles são imortais e vão brigar para sempre. Anjos não são imortais, então? Ou são? Seriam imortais. Porque senão eles iam brigar para sempre. Eles se machucam. Se machucam. Agora, eu não sei se deixariam de existir. Isso eu não tenho âncora bíblica para sustentar. Eu creio, sim, que existem outras civilizações, outras esferas de vida inteligente. Mas que não conseguem se comunicar conosco. Porque estamos anos luz e distância. E que nem se existir uma outra espécie inteligente, vai ter a galera satanista lá também? Pois é. Eu acredito, não dá para a gente afirmar isso, mas eu entendo. Como Jesus veio para trazer uma redenção na terra, havia uma promessa para o homem que se o homem comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele certamente morreria. Então, havia uma sentença empírica, concreta. Se você comer dessa árvore, você morre. Só que o homem comeu e não morreu. Então, Deus não permitiu que isso acontecesse. Ele criou todo um plano de redenção e Jesus morreu em nosso lugar para que a gente tivesse vida. Então, ele trouxe vida para a gente. Então, essa foi uma intervenção divina na humanidade do planeta Terra. Agora, se em outros planetas, hipoteticamente, não houve o pecado original, não houve desobediência, porque só tinha uma regra, meu. Uma regra só. Era uma única lei. Bom, só não come a fruta lá, meu. Olha, tem tudo aqui, o paraíso para você comer, você come tudo, né? Então, o paraíso, a felicidade lá, Adão, pendurado no cipó pelado, pulando do lado para o outro, sem umbigo, né? Porque o primeiro homem não tinha umbigo. É verdade, né? Não tinha umbigo, né? Então, era paraíso. Então, tudo bem, tudo de boa foi fazer besteira de comer. A única coisa que ele não podia fazer, ele fez. E a cobra no satanismo é um símbolo de... É um símbolo, é um símbolo satânico, né? Porque a Bíblia chama de serpente, né? Mas é uma alegoria, uma metáfora, na verdade, né? Por ser um bicho astuto, né? E assim como também é chamado de dragão, né? Então, são metáforas em si. Pedindo para você falar sobre possessão demoníaca. Possessão demoníaca? Tem, tem. Na Bíblia mostra isso. Então, tudo que tem chancela bíblica, eu posso falar, né? Tudo que a Bíblia retrata, eu posso colocar como afirmação. Então, a Bíblia mostra a possessão de demônios que causavam doenças nas pessoas, né? E depois o demônio expulso não tinha mais a doença. E tinham causas naturais também, que a pessoa tinha uma doença. E a pessoa não tinha doença porque tinha doença, né? E Jesus curava também, né? Agora, a possessão demoníaca é tomar posse de você. Precisa de uma legalidade. Precisa de um... o que eles chamam de brecha, né? Dentro do sistema cristão, né? Uma legalidade. Então, você tem que ter uma legalidade grande na sua vida. Então, digamos que você é um cara que você é adúltero, você é mentiroso, você é soberbo, você humilha as pessoas. Com máscara, né? Eu sou o próprio cão, então. Não, eu tava... Aí, você... De repente, essa pessoa procura contato com o diabo. Vai fazer a tabuígia, por exemplo, né? Fazer o ritual do copo e tal. Você se tornou mais vulnerável. Aí, são demônios de baixa patente. Quer dizer, num belial não vai canalizar uma pessoa. Um leviatã não vai possuir um corpo. Eles têm mais o que fazer. São espíritos territórios. O que você acha, tipo, do Spoke House? Esses caras aqui... Não, eu tô sentindo... Tem um espírito aqui, eu tô falando com ele. Vou na casa, se tem um espírito... Eu tô vendo cinco espíritos aqui, ó. Eu tava falando... Conversando comigo. Que você ajudou essas coisas. A galera também tava mandando aqui. Eu, particularmente, não creio nisso. Não creio nisso, né? Tem esse tipo caça-fantasma, que eles têm aparelhos, né? Eles vão lá pra Weverly Hills, que é pano de fundo da história de mito, por exemplo. Local mais assombrado do mundo na atualidade. 60 mil pessoas morreram lá. Aí, você vai com sensores térmicos, né? Com uma série de coisas. Você consegue perceber algumas anomalias. Mas tem explicação, inclusive científica, pra isso. Mas não dá mais tempo de explicar. Porque isso aí vai gerar mais uma história, né? Tem que explicar o desdobramento. Então, ele vai voltar aqui pra contar mais coisas depois. Voltei no Spoke House. Voltei no Spoke House. Aí, ó. É, chama o Spoke House pra ir trocar uma ideia. Vamos fazer. Agora, quem é amigo do Spoke House? Fala, vem aqui em casa pra chegar lá. Uma moça de família. Pô, tem um cão ali em cima do telhado, galera. Calma aí, ó. Eu fui no banheiro ali, tem dois espíritos. Essa coragem não tem também, não. Não ia querer saber. Se tivesse, não ia querer saber. Mas uma pergunta do VTM, ó. Acho que é um fã teu. Ele falou, no seu vídeo, Alimento de Demônios, você fala que demônios tem um aparelho para ler pensamentos. Sim. Como funciona esse aparelho? Eles lêem, na verdade, as ondas cerebrais. Então, eles conseguem ler se você está... Você emite ondas. Nós produzimos energia. Em suma, né? Mas essa é tecnologia mesmo? Humana? Porque... Como assim que é isso? Como um aparelho? É. Não, não. Não é um aparelho. Não é um aparelho, né? É uma maneira figurativa de falar. Não é um aparelho. Mas eles estão equipados, digamos assim, com essa capacidade de ler. Assim como um golfinho tem um sonar, a baleia tem um sonar, ela está equipada com aquele instrumento de navegação, por exemplo, né? Então, vou tentar sumariar de maneira que fique claro para ele. Nós somos a energia das estrelas. Em última análise é isso. O sol bate na terra, cresce a grama, né? Faz crescer pela fotossíntese. O gado come aquilo ali. Eu como do gado. Eu cresço. Então, em síntese, né? Eu sou energia das estrelas. Então, a gente vai crescendo como energia das estrelas. E nós emitimos energia também. Então, eu produzo energia térmica, energia cinética, meu movimento, energia acústica. E a gente tem um campo bioelétrico também ao nosso redor. Até que tem aquele efeito Kirlian, né? Que bate a foto, vê um campo bioelétrico colorido ao seu redor. Isso aí é real, é ciência. Conhecei. É, procura lá. Efeito Kirlian. Né? É bem interessante. Então, a gente tem um campo bioenergético em torno. Tem um campo magnético ao nosso redor. Nós produzimos isso. Nosso cérebro é uma grande usina elétrica. Pensamentos, palavras, ações, reações. São tudo descargas bioquímicas no interior do córtex cerebral. Então, essas entidades, elas estão equipadas, digamos, com um equipamento. Vamos usar uma analogia aqui só, tá? Com um sonar que consegue fazer a leitura dos seus sinais cerebrais. Então, ele sabe se você está com medo dele. Ele fareja o seu medo. Né? Ele sabe se você está angustiado. Se você está triste. Mesmo que você se mostre feliz. Ele tem uma leitura mais fácil. Isso. Ele tem uma leitura. Ele não consegue ler literalmente o seu pensamento. Mas ele consegue interpretar, né? O tipo de sensação que você está produzindo naquele momento. Né? É, e se você tiver medo dele, ele ganhou a paz. As pessoas que já vem, né? Sim. E ela não se transforma, mano. Não, não. Aquilo já nasce de um jeito... Exato. É o predestinado. É o que a Bíblia chama de predestinado. Satanismo chama de selados. Então, por exemplo, João Batista, ele era um predestinado. Já tinha a profecia de Isaías que diz que João Batista ia vir. E João Batista veio. Né? Então, Noé, quando Noé era pequeno, pai dele, Lameque, pega Noé no braço assim e fala, poxa, esse bebê aqui vai crescer e vai trazer restauração nessa terra que está amaldiçoada, né? Porque já tinha um monte de zica lá que já tinham feito. O homem já fez um monte de bobagem. E Noé trouxe uma restauração através da arca de lúvio, aquela coisa toda, né? Então, são pessoas predestinadas, assim. Nessa época aí, dizem que existiam gigantes, né? Gigantes. Era os filhos de Deus, anjos caídos, viram as filhas dos homens, que eram formosos, né? Que eram mais bonitinhas. E tomaram para ser esposas a quem eles escolheram. Está em Gênesis capítulo 6. Então, o que aconteceu? Essas entidades diabólicas, elas se materializaram, tiveram relações sexuais com as mulheres, né? E essas mulheres tiveram filhos, né? E esses filhos foram gigantes, né? Porque essas entidades são grandes também. Então, a Bíblia fala muito dos gigantes. Agora você vai me perguntar, então o demônio se multiplica? Seria o fim do apicado que a gente estaria lascado. Seria um monte de filhotes de demônio por aí, né? Então, não. Na verdade, é a questão do sucubo e do íncabo. Fica mais fácil de explicar assim. O demônio se materializa dentro do contexto ritual, de uma forma feminina, né? E ele pega, tem relação sexual com o homem. Então, ele recolhe o sêmen. O homem ejacula e recolhe o sêmen. Depois ele se materializa na forma masculina, que é um íncabo, e semeia em uma mulher. Então, na verdade, ele transportou a célula germinativa. E essas entidades têm uma espécie de energia. Na falta de uma palavra mais adequada, foi usar energia. E nós sabemos, por exemplo, radiação. Mulher que está grávida não pode estar exposta à radiação, ao raio-x. Não pode fazer. Pode causar uma mal transformação, alteração no feto. Quando foi lançado bomba Hiroshima Nagasaki, né? Teve bebê, animais, plantas, tudo que nasceram com deformidades, né? Então, a deformidade que aconteceu ao transportar essas células germinativas carregadas, essa energia maléfica, foi gigantes, né? Foram gigantes na Terra. Então, o filho de um homem, nesse processo, seria um gigante. Nesse processo, seria um gigante. Hoje, continuam existindo esses mesmos rituais. Continuam existindo. Só que não são mais gigantes. É como se o diabo tivesse aperfeiçoado a sua tecnologia genética, né? Fosse ser o melhor geneticista. Então, essas pessoas não têm mais características que você observe e vê para essa pessoa diferente. É igual a todo mundo, mas ela tem um DNA ligeiramente mudado. Golias era um descendente? Golias, um descendente dos gigantes. 2,75 metros de altura. Pequenininho. Imagina. Davi está matando o estilingue. É, na funda. Não, mas a molecada quer saber. Se masturbar é pecado e por quê? Pois é, molecada. É algo fisiológico. É fisiológico. Se você, quando é adolescente, é jovem, você não se masturbar, você vai ter algo chamado polução noturna. O seu corpo dá conta. Você ejacula quando dorme. Aí as pessoas acham que é demônio. Que teve um demônio que veio em cima de você à noite, te masturbou e você teve a ejaculação. É que ele zumbuco, não é? É, o íncubus e súcubus. Ah, íncubus e súcubus. Porque são pessoas que têm, às vezes, paralisia do sono. É algo científico. Tem gente que tem paralisia do sono. Fica paralisado. Você está acordado. Você está em um estado de transição entre o sono e a vigília e você não consegue se mexer. E já acham que aquilo é um demônio que está em cima, sentado, né? Pô, o cara acredita que ele ficou 15 dias sem bater uma. Aí ele está lá, ele dorme e espirra. Pois é, pois é. Aí ele fala, o demônio vem e bate. O corpo dá conta. O corpo dá conta, né? Então é fisiológico. Eu não sei o que... Eu sou diferenciado. Eu estou dormindo. E eu estou sonhando no ato. O que acontece lá no sonho acontece na vida real. Você vive o sonho mesmo na real. Se eu parar, vem aqui. Só que aí já fica mais doentinho. Que eu consigo controlar a minha mente e saber que se eu fazer aquilo no sonho, eu vou sujar. Você vai sujar e vai ter que lavar a cueca e tal. E eu consigo parar o sonho para não acontecer na vida real. Pô, você para o sonho? Eu paro o sonho. Você fala, não, obrigado. Chega, estou satisfeito. Mas tem vezes que eu falo, oxe, é bom que tomo banho logo aqui. Mas eu consigo... O bode, quando tem um pentagrama, tem aquele bode no centro, né? Tem um pentagrama invertido. Então ele representa um bode que é citado no livro de Levítico. Quando eles faziam sacrifícios rituais para purificar o povo, tinham dois bodes. Um era sacrificado, morria, e o outro era solto no deserto. Então aquele que era solto é o que o satanismo diz. Esse que está aqui no centro do pentagrama. Então eu dou liberdade para vocês. Vocês têm liberdade, vocês estão livres, né? Cinco pontos do pentagrama, cinco continentes que você governa. Então toda a doutrina satânica é muito envolvente, trabalha muito nisso. E como eles atacaram massivamente a igreja, e hoje a igreja promove muitos escândalos, manchou o véu da noiva, manchou os preceitos e valores de Deus. Então hoje existe um remanescente fiel, eu creio, são pequenas igrejas, né? Grupos de pessoas que se reúnem em casas, né? Às vezes muitos dos meus seguidores que acompanham meus vídeos pelo canal do YouTube, que me seguem nas redes sociais, no Instagram, tudo, e eu vou passando em conhecimento no dia a dia, essas pessoas, mesmo em casa, elas estão muito mais próximas de Deus do que estiver na igreja e no sistema contaminado. Porque hoje já virou algo que está na mão até de alguns satanistas, talvez. Sim, está, está, exatamente, tem pastor que é maçom, né? Mas a maçonaria tem alguma coisa a ver com o satanismo? Não, mas a maçonaria, ela não tem nada a ver com o cristianismo. Ela não precisa ter a ver com o satanismo, ela não tem a ver com o cristianismo. Por quê? Primeiro que as reuniões são as portas fechadas, é no escuro, é secreto. Tudo que é secreto, tudo que é no escuro é estranho, as coisas de Deus são feitas na luz. Você quando casa com a sua mulher, com a sua esposa, a Bíblia diz que você ama só carne com ela. Só que aí só vai o homem para a seita. A mulher não pode ir, quer dizer, vai metade e a outra metade não pode ir. Eles cultuam uma figura zoomórfica, o bafumé. Sabe aquele bode, braços humanos, seios de mulher. Então é uma figura zoomórfica, quer dizer, Deus faz o homem a sua imagem e semelhança, aí o demônio deforma aquela imagem, cria um ser zoomórfico e é adorado dentro do conceito da maçonaria. Então não tem nada a ver com o cristianismo. E tem um monte de pastor maçom, tá cheio. No Brasil mesmo, político maçom. O nosso vice-presidente, Mourão. Mourão, o Temer. Sim. Temer, maçom. Os presidentes do Brasil, os primeiros todos eram. Sim. É porque é uma rede também de, até de, como eu posso explicar, é uma sociedade de alto padrão, né, maçom? Alto padrão. Eles também te escolhem, você não chega lá e bate na porta e deixa eu entrar. Tem que ser dois, né, para convidar, não é só um. E se você faz parte, eles não deixam você ser um pouca bosta, né, não. Você vai ser um cara top. Sim, sim. Eles te alavancam, te alavancam. Financeiramente, de tudo, eles te ajudam a ficar rico. É, você não vê maçom pobre. Entendeu? Não tem. Não tem. Os caras sabem quem escolhe, né, porque não sai quase nada de informação dele. Então, a tribulação que a galera tanto fala. Tribulação é um período de sete anos, né, tem profecias isso daí lá em Daniel, tem o Apocalipse também. Ela é interpretada como um período de sete anos. Tem a tribulação, três anos e meio, depois tem a grande tribulação que é mais três anos e meio, né, então esse período de sete anos. Então, os primeiros três anos e meio, a coisa começa a pegar meio ruim, começa a dar ruim, né, depois os outros três anos e meio fica muito ruim, né, fica muito ruim. Então, pela teologia, né, bíblica, eles acreditam, né, eu creio também nessa vertente, eu sou midi ou mesotribulacionista, seria, eu acredito que a igreja vai ser levada por Deus no meio da tribulação, igreja verdadeira, os verdadeiros cristãos, né, não esses que estão brincando de ser cristão. O inferno vai se formar aqui mesmo. É, uma boa parte do inferno vai ser aqui, vai ser o inferno na terra. E aí quem é bom vai ser salvo, o resto fica. É, uma galera fica. Só que essa galera que fica, o curioso, que a Bíblia dá uma pista pra gente, que eles vão passar por tormentos, por dificuldades, por perseguições, e eles só vão encontrar um caminho. Sabe aquela coisa, tá tudo desabando ao seu redor? Mesmo o ateu, quando o bicho tá pegando, instintivamente ele fala, puxa, ai meu Deus, e agora? Né? Então... É, e de repente ele vai entender, caramba, tá tudo rolando mesmo, né, e a parada é séria. Então, é, só tem um caminho que é voltar pra Deus, né, e tem um texto em Apocalipse, né, capítulo 7, que fala que tinha uma grande multidão, que ninguém podia contar, incontável, muita gente, né? E eles estavam vestidos de branco, com palma nas mãos, né, com a planta na mão. Aí alguém cutuca o outro lá e pergunta, de onde veio essa galera aí? Ele pega e fala, vieram da grande tribulação. Então, na grande tribulação vai ter muita gente que vai se converter, mas pela dor, não pelo amor. E vão passar tormentos aqui, né? A Bíblia diz que os vivos vão invejar os mortos, você vai procurar morte e não vai encontrar, o negócio é punk. E quando a gente vive nesse momento histórico, eu acredito assim, que nós estamos vendo agora, a Bíblia fala em Mateus, capítulo 24, sobre o princípio das dores, Jesus falando. Eu creio que nós estamos nesse momento histórico, princípio das dores. Tudo ao nosso redor se moldura pra isso, princípio das dores. Mas ainda não tá nos três primeiros anos? Não, não, ainda não. Segundo o satanismo, segundo a linha de tempo deles, a contagem de tempo que eles têm, eles estão preparados pra iniciar isso daí em 2023, né, em 31 de outubro de 2023, começaria a estartar isso, né? Segundo o satanismo. Então, até 2030... 2030, teoricamente. Isso aí, veja bem, isso aí é um cálculo do satanismo, que é Deus que vai estabelecer o tempo, né? Ele que sabe todas as coisas. Mas se não acontecer, daí o que acontece com eles? Eles param de acreditar, será? Não sei, eles acreditam 100% que vai... Porque até agora, tudo que tava previsto por eles... Tá acontecendo. Tá acontecendo. Tá tudo funcionando como uma engrenagem, sai tudo certinho, casadinho. Os cavaleiros do apocalipse... 2030, acabou. É, segundo o satanismo. Tem que fazer grana rápido, cara. É, mas é... Ah, quem quer ir dando antes de eu vou morrer? Pra nós gastar logo. Tem um gostinho de gastar, aí o resto doa. Aí fala aí, Deus, é nóis. Tamo chegando. Vou fazer jeito pra ir pra Marte logo. Ó, vê, se vier aí o oitavo papa. Lascou. Já tá tudo na beiradinha já, tá foda já, não tá fácil o negócio. Tá, tá ficando estreito. Já veio gente com o nome de Messias. Espero eu ficar rir. E tá matando um monte. Pela minha vez, de ganhar dinheiro, vai acontecer, o mundo vai acabar e não. Calma aí, mas... Não, a gente não sabe, né? São... Mas, assim, eu acho que o cristão tem que estar preparado. Se Jesus voltar hoje, eu tô preparado hoje. O Vaticano. Você acha que é necessário aquilo? Pois é. O Vaticano... Pois é, muita grana, desnecessário. Mas o Vaticano tem um detalhe. Ele tem uma correlação com uma profecia bíblica, né? É interessante quando você conhece a Bíblia e você começa a ver as coisas acontecerem e as profecias se moldurando ao seu redor, né? Então, o Vaticano, ele surgiu através de um tratado de latrão, né? Que concedeu o poder de Estado ao Vaticano. Isso foi em 11 de fevereiro de 1929, né? Foi assinado o tratado de latrão. A partir daí, segundo a Bíblia, Apocalipse, capítulo 17, tem uma profecia que fala de um oitavo rei. Diz que esse oitavo rei, ele vai trazer a perdição. Ele vai ser um falso profeta que vai dar apoio ao anticristo, né? É o que a Bíblia coloca lá em Apocalipse. Então, a gente olha ali para o Vaticano que tem as características, né? Que está sobre sete montes, a volta, tem uma série de correlações históricas que você vê, puxa, é aqui. A identificação histórica é aqui. É o Vaticano. Aí, quando assinou o tratado de latrão, começa uma contagem dos papas, né? Quem é o primeiro rei do Vaticano? Era o Pio XI, foi o primeiro. Mas como ele já estava em exercício, ele não pode ser contado. Só tem que ser contado posterior, quando é feito conclave e tudo, a partir daí. Então, nessa contagem, o atual Papa, o Francisco, ele é o sétimo. O que vier depois dele, seria o oitavo, que supostamente, por essa profecia bíblica, seria o falso profeta, que vai dar apoio ao anticristo. Que precisa de uma força religiosa para dar apoio ao anticristo. E os católicos são mais de um bilhão no mundo. Um bilhão e cem milhões. Acho que o cara vai se lascar, o cara nem tem culpa, e vai levar um peso. Pois é, mas de repente pode ser um Papa do Mal. Porque saiu na Netflix um filme que tinha um Papa que era mal do mal. Mas aí o cara... Tu já viu a pornocracia lá? Que foi a era dos Papas Ruins? É, tem vários Papas Ruins. Pô, tem os Papas aqui. Na história, o cara era pior que o satanista. Eu tinha medo mais do Papa do que o... O satanista fazia estágio lá com o Papa. Umas igrejas que tem... Como é que é o nome? Para tirar o espírito? Tirar o encosto lá? É, isso. Tem encosto. Tem encosto. Tem igreja que recebe. Não vou trazer aqui, você vai receber agora. O diabo entra na igreja mesmo assim? Não, não. Não é assim. Aquilo é encenação. Mesmo porque você vê que os demônios que aparecem nesses picadeiros... Que é pão e circo que estão dando para o povo, né? Voltou ao circo romano. É o pão e circo que dão para o povo. O demônio fala tudo errado. Quer dizer, o demônio existe há milênios. Fala vários idiomas. Fala aramaico, hebraico, francês, japonês. E tem sotaque, é? Não tem sotaque, né? Mas assim, quando o demônio fala, ele pode falar em qualquer idioma. Aí você pergunta, demônio, o que você está fazendo nessa vida, demônio? Aí o demônio responde, nós vai fazer ele cair da bicicleta, tropeçar na tauba, bater a cabeça no registro. Quer dizer, não é demônio. É alguém que foi contratado ali para fazer aquela cena. Ele vem com o carinha empurrando na cadeira, vai fazer você andar. Aí o cara levanta da cadeira. Eu caí fora desse sistema podre num congresso. Eu fiz parte de muitos congressos, né? Era um dos preletores dos congressos. Em 2008, a coisa começou a mudar. Normalmente os preletores se reuniam numa sala, oravam juntos, conversavam. Era tudo ameno. Só que naquela reunião estava diferente. Eles estavam combinando o que eles iam fazer no congresso para enganar as pessoas. Então era tudo combinado nos bastidores. Fulano vai abrir o congresso, você fala tal coisa e usa uma frase de efeito X. Aí no dia seguinte, Beltrano vai falar, fala sobre tal tema e repete a frase de efeito. Aí o povo vai ter aquela ilusão. Poxa vida, o mesmo espírito está falando a mesma coisa. Pessoas diferentes, mas tudo combinado. Aí pegaram um cara de sertãozinho, perto de Ribeirão Preto. Ele era cortador de cana. Ele era bem magrinho. Então o biotipo dele era magro. Se você olhasse para ele, ele sentado numa cadeira de cadeirante, parecia que ele era cadeirante. Ele parecia uma atrofia muscular. Ele era muito magro mesmo. Eu se olhava e não acreditava que ele conseguia andar. Parecia um esqueleto andando. E contratavam ele. Sempre era ele, sempre era o mesmo. E começaram a falar, dar risada, ele vai vir de novo. Colocava o cara num IBS. Caralho, que sacanagem. Dava 100 pau para o cara, 100 reais para o cara. E ameaçavam ele. Se você falar um dia que você foi contratado, a gente tem mais dinheiro que você. A corda arrebenta para o lado mais fraco. Você é pobre, você está lascado. Então, coloca medo no cara. O cara não fazia. Agora vai levantar da cadeira. E já tinha até o holofote, já estava na direção da cadeira. E o público não percebe isso. Então, é muito louco. Entra naquele delírio coletivo. Na hora que fala, vai levar Deus, vai curar alguém, vai levantar da cadeira. Liga o holofote e já está na pessoa. Já está de primeira ali. Aí ele levanta, o povo grita, aquela coisa toda. Porque alguém que... Não, eu estou doente aqui. Deixa eu ir aí. Voluntariamente agora ele me cura. E o meu primo está aleijado de verdade aqui. Não cura isso. Não deixa você chegar perto. Por isso que tem um batalhão lá, tem um exército deles. Tem um monte de cupincha que filtra as pessoas que vão chegar lá. Esse é o negócio da fé, né? Que às vezes torna a pessoa, né? Os caras abusam da fé. Para tornar as pessoas ignorantes. Mas as pessoas vão dar conta com Deus. Vão dar conta com Deus. Não se brinca as humanas. O satanismo também não pode ser manipulado pelo homem e ser contaminado pelo homem? Não. Não. Eles têm uma doutrina muito sólida, muito consistente. É uma doutrina, digamos assim, como se fosse permeável. É bem consistente. Então tem como o homem manipular, né? Mesmo porque são seres muito mais inteligentes do que o homem, né? São anjos caídos, são demônios. São muito mais inteligentes que a gente que usa 10% do cérebro se tanto, né? E esses anjos caídos têm contato direto com a alta cúpula do satanismo? Tem. Tem contato direto com a alta cúpula. Por isso que você viu na Bíblia satânica, né? Tem os principais demônios. A Bíblia original. Tem Belzebú, Astorótese, Asmodeu e Leviatã. Forma uma sigla, Baal. Que é conhecido na Bíblia, Baal, né? Baal sai até no filme da freira, né? Tinha lá ele. Sim. Ele é a freira, esse Baal aí. É, então. Mas o Baal, na verdade, é uma sigla que remete aos quatro grandes príncipes do inferno. Não é o nome de um demônio. É uma sigla que remete a esses quatro grandes príncipes. Belzebú, Astorótese, Asmodeu e Leviatã. E aí eles passam uma doutrina muito sólida, muito consistente. Então não tem como o homem manipular. Ele é manipulado pelo diabo. O homem é manipulado. Porque o diabo é uma força muito superior. Se o diabo conseguiu enganar anjos, o que ele não faz com o homem? Então se você não ficar firme, a Bíblia diz que aquele que está em pé que vigia para quem não caia. Então você tem que manter a sua fé, a chama da sua fé acesa. Salomão, meu, o cara mais inteligente, sempre existiu, mais rico, filho de Davi, né? Que a Bíblia diz que era o homem segundo o coração de Deus. Salomão caiu. Salomão se inclinou com Deus, caiu por causa de mulher, por causa do rabo de saia. Isso que o cara já tinha o harem, meu. Ele tinha mil mulheres. Mil mulheres. Não, aquilo não era suficiente, não era. Imagina, mil mulheres, meu. Bom, quer dizer, você ficou com uma hoje, até daqui dois anos te vejo aí. Pô, e o cara conseguiu, mano. E ele era o homem mais inteligente do mundo. Mas foi o diabo que engabelou ele, ou foi ele mesmo? Foi, ele deixou, no meu entender, ele deixou de vigiar. Ele deixou de vigiar e orar, de ter vida com Deus. Ele farquejou. Você tem que se manter em pé. O desafio não é estar em pé, estar em pé a gente fica. O negócio é manter em pé. Pra mim também, né? O desafio na minha vida é me manter em pé. O dia que eu vacilar, achar que eu sou o cara, que eu sou a última bolacha do pacote, que eu faço, que eu aconteça, acabou. Por exemplo, tinha um satanista lá do Carandiru. Como é que os caras fazem pra fazer dentro da cadeia, assim, acessar nada? Então, mas ali, na cadeia, são simpatizantes do satanismo. Não é satanismo de verdade. É aquela galera que acha que tá dentro. É, acha que tá dentro, exatamente. Tem muitos simpatizantes do diabo. Tá cheio. Como tem falso cristão, vai na igreja e acha que é cristão, né? Tem o falso satanista, tem as falsas seitas, que é só pra pegar dinheiro também, né? Que é só pra você ganhar carteirinha lá e pagar de otário, né? E o que você acha da culpa do diabo? Tipo, ah não, isso aí é coisa do diabo. O diabo, oxe, eu nem tava dormindo nessa hora, não foi não. Pois é. É muito simplista, né? Tem a nossa escolha. O diabo, ele só vai agir mediante a sua escolha. Então, se eu escolher ir pro caminho ruim, eu vou colher consequências ruins. Se eu escolher ir pro caminho do bem, eu vou colher consequências do bem. Eu pesquisei até um pouco da sua história pra conhecer um pouco de vocês, né? Eu vi toda a sua trajetória, sabe? Você poderia ter feito escolhas diferentes na sua vida. Você não fez, sabe? Você batalhou, você escolheu o caminho do bem, fez o caminho do bem e você é um cara de sucesso. Que venceu, né? E é exemplo e inspiração pra muita gente. Então, essas escolhas que vão permear a nossa vida. Você teve contato assim, tipo, com o diabão, tipo... Já, já. Não é uma coisa assim frequente, entendeu? Sim, sim. Não é uma coisa frequente, né? Mas você não vê ele, né? Você sente. Não, você vê. Você materializa com ele? É, a Bíblia diz que anjos se materializaram. Comeram, materializaram e comeram com Ló, com Abraão, materializaram fisicamente. Os demônios também podem se materializar, só que somente em circunstâncias rituais. Somente dentro do ambiente ritualístico, né? Tem que ser todo um preparo pra permitir a materialização dele. Então, não pode se materializar aqui, na rua, né? Então, tem que ser em um ambiente ritual. E isso é uma coisa muito pontual. Esse é um ritual assim... Não é um ritual corriqueiro, é um ritual mais... Tem data, certo? É, exatamente. Tem data, tem situações específicas, especialmente na Saturnália, né? Que era uma festa romana importante, que hoje é o nosso Natal, né? Então, eles têm... Natal, época de... É, na verdade o Natal diz que é o nascimento de Jesus, mas não é, né? Não bate a data. Ele nasceu por volta de fevereiro, final de fevereiro, início de março. Mas aí você invoca, então, ele. É, aí invoca a entidade, né? E ele aparece. Quando ele aparece, é uma dádiva, porque é feito no Sabá das Bruxas, 31 de outubro. E isso é feito no mundo inteiro. Todas as seitas satânicas da Irmandade estão reunidas em grupos no mundo inteiro, né? Fazendo rituais, né? Em torno de uma fogueira, acontece uma série de coisinhas, né? Orgias, tal. E aquele que é agraciado com a presença do diabo, então, assim, se considera um privilégio, né? Puxa, nós tivemos o privilégio de ver, de contemplar. É igual alguém que... Porque existiram vários religiosos, mas nem todos viram Deus, né? Exato. Mas você ficou na presença dele, então? Fiquei na presença dele. Mas aí falou, só... Não, apareceu. Apareceu, olhou pra todo mundo, deu uma... Ah, então não foi só você. Não, todo mundo viu. Eu ainda sou muito racional, né? E eu olhei pra todo mundo pra ver se todos olhavam na mesma direção que eu estava olhando. Eu dei uma olhada, não tá todo mundo vendo a mesma coisa que eu tô vendo. E qual aparência era? Pois é, não é nessa coisa de chifre vermelho, esse estereótipo. Que a gente tem, né? Era um ser humanoide, né? Um ser bonito. É um ser humano igual a gente? Um ser humano igual a gente. Bonito. Só que mais alta, a estatura mais alta. Mas era diferente, então? É, tinha a estatura, era mais alta, né? Mas se tinha traços humanos. Mas ele só apareceu... Mas os olhos chamam a atenção, né? Porque os olhos são muito escuros, né? Como se não tivesse olho, sabe? Mas aí, ele apareceu assim? Apareceu por uns segundos. E sumiu. Tipo, deu o ar da graça ali. Ou andou, sai andando não. Tchau. Não, sumiu. Não falou nada. Ele aparece no meio do fogo, no meio da fogueira. Né? Depois desaparece. Aí, outras entidades, às vezes, ficam mais tempo. Porque são menores. São menores, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.